Sem você, tudo que é saudade, você traz a felicidade Eu não vou ligar Você é minha nossa irmã Eu não vou ligar Eu posso falar A minha torcida Pianiza tudo Eu sou o rebeiro Eu sou o rebeiro Eu sou o seu apaixonado Eu não vou alucinar O caso não ficar Eu não vou ligar Liga demais, agora em vocês É o amor Que mexe com a minha cabeça Que mexe com a minha cabeça Que mexe com a minha cabeça Me faz eu pensar em você Que lindo, meu caô Me faz eu esquecer Que a vida me defeita Pra me ver Que eu amo 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 Amém. Amém.